Bom, pessoal, nós temos mais um dia de atividade, o nosso dia de dia, se assim, né, e como sempre a gente inicia com o fato da minha palestra. Hoje nós temos um convidado que vai estar conosco, né, que é o professor Marco Braga, que é o professor de Santécia do Rio de Janeiro, e desde o início do programa, o professor está conosco, nos apoiando, nos ajudando em todas as etapas do ensinado, pelas quais nós passamos, e temos mais um agradecimento, assim, muito especial por essa participação, né, pela colaboração que foi prestada no programa, e isso é muito importante, tem sido muito importante e continua sendo muito importante para todos nós. A nossa primeira, o nosso primeiro momento, nós começamos com a fala do professor, depois nós passaremos para as nossas discussões, para as nossas dúvidas, para os nossos debates, para as nossas sessões, Então, para as nossas sessões, para as nossas sessões, a professora Daniela, que vai fazer essa meditação, que é isso. Então, para a primeira, o nosso professor vai fazer essa meditação, a professora Daniela, que vai fazer essa meditação. Eu vou apresentar a Ana, porque todo mundo conhece animais do que eu, pessoal. Bom dia, pessoal. Não tem jeito, né? Eles sabem que eu não gosto muito, mas todo momento eu fico aqui na frente, beleza? E aí eu vou sem óculos de perto, só procedio longe, a gente já agradece a sua presença por essa palestra pra gente. O professor Marco Braga, ele é graduado em Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em Educação pela PUC do Rio de Janeiro, doutor em Engenharia de Produção pela COP, atualmente é professor titular e pesquisador do Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio de Janeiro. Obrigada, não perdi. Líder do grupo de pesquisa CNPq, novas abordagens em Tecnologia e Educação, é ao coro de 11 livros, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia e Educação do Centro TJ, editor da revista Tecnologia e Cultura, membro do Conselho Editorial da Revista Caderno Brasileiro de Ensino de Física, membro do Comitê Científico das Revistas Ciências e Ideias, debates em Educação Científica e Tecnológica, Física e Cultura, membro da Comissão de Área de Pesquisa e Ensino de Física da Sociedade Brasileira de Física, Tchever International do Escuro e Filosofia, que está discutindo obras no Rio de Janeiro, dedica-se à compreensão das relações entre tecnologia e educação, redes de conhecimento, aprendizagem colaborativa no Programa de Pós-Graduação em Ciência, Tecnologia e Educação em Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção e Sistemas, orientando dissertações e mestrados de mestrado e tese sobre o tema, coordena o Laboratório de Novos Ambientes Educacionais Digitais, Área de Investigação, Tecnologia e Educação em Ensino de Ciência, Divinação Científica, Ambientes Digitais e Educação Corporativa. Temas de Interesse, Difusão Social de Ciência e Tecnologia, Cibercultura na Escola e a Formação de Pós-Graduação. Bom dia! Interessante... Bom dia! Bom dia! Interessante que faltou um detalhe nesse vídeo, porque acho que é muito importante, mas que, por acaso, eu não tenho o exato de colocar isso, eu sou profissional de ciência médica. Eu dou aula no Cefed, na pós-graduação, dou aula no doutorado, no mestrado, dou aula no ciência médica também. Então, quer dizer, é uma profissional que não me acostuma a colocar, mas que isso é muito importante. E, só rapidamente, eu tive uma história, tem uma história, que é muito interessante no sentido de que eu sempre fui estrangeiro, sempre me senti estrangeiro em todos os lugares que eu fui. estudar, e, então, concluí o meu doutorado em 1999, o mestrado, acho que fui em 91, e, ao longo de todos esses anos, ao longo de todo esse tempo, eu fui profissional de ciência médica. Eu fui profissional de ciência médica. Era muito interessante, porque, às vezes, eu tinha que chegar às escolas de ciência médica e falar, olha, eu tenho um congresso internacional que eu estou fazendo um trabalho. Não estou entendendo. É porque eu faço pesquisa, eu trabalho na área de ensino, não na área de física, mas na área de ensino. E era sempre muito complicado quando eu se dispensa para sair. E, ali, eu ia para os congressos internacionais, e chegava lá e falava, não, eu sou profissional de ensino médio, que eu respondo. Eu, tipo, ninguém entendia isso muito claramente. Logo, eu era estrangeiro na escola de ensino médio, eu era estrangeiro junto com o pessoal de colégio. Mas essa é uma característica minha. Eu vou falar sobre alguns temas, basicamente, na verdade, é um tema dividido em vários temas, que são algumas angústias que me fizeram ir para essa área. Eu trabalhava com o passado, eu trabalhava com história, com ciência. E, a partir de determinado momento, eu decidi trabalhar com... e os dois com presente, porque era isso, eu ficava na escola. mas, em determinado momento, eu comecei a querer trabalhar com o futuro. Com aquilo que virá, e com aquilo que está acontecendo, e as pessoas não estão entendendo muito bem. Eu lembro que estou passando por um processo longo, de uma revolução, e eu lembro que, em algum momento, em algum momento da minha vida, eu fiquei muito assustado com a revolução que meu avô viveu, achando que isso era uma coisa líquida, no sentido da vida dele. Eu lembro que meu avô paterno nasceu em 1899, morreu em 1971. E eu lembro muito bem no Natal de 68, eu era criança ainda, e ele lendo a notícia sobre a ida do homem à Lua. em 68, Apolo... Apolo 8 deu a volta na Lua, foi a primeira nave Apolo a dar a volta na Lua, sendo que em cima dela era um 8, no sentido de que era uma volta na Terra, uma volta na Lua. E ele ficou muito impactado com isso, uma nave com três seres humanos, indo à Lua. Chegou a ver descido de um homem na Lua. na Lua. E eu queria dizer que ele nasceu num mundo em que não existia avião. Então, o que imaginando? Caramba, deve ser que fosse uma pessoa, que fosse criança no mundo em que ninguém voava ver o fim da sua vida, de setenta e poucos anos, a chegada do homem na Lua. Mas eu estou percebendo que nós estamos vivendo uma revolução muito mais complexa do que a dele. Porque ver um avião é uma ocasião simples. porque ele nunca viajou de avião, vamos fazer a partir do cotidiano dele. Nós que estamos vivendo uma revolução, está mexendo com o nosso cotidiano. Ele está impactando seriamente. Então, eu vou procurar falar sobre isso. e sobre que impacto na nossa vida, mais um impacto na nossa vida com professores, acredito que é um convívio de parte, que a gente esteja vivendo nisso, sobre a sala de aula. no jardim, no jardim. Levantar à mão... O tema é um pouco esse. O tema é um pouco esse. Tem uma coisa que foi muito interessante, que aconteceu em 2015, me chamaram para dar uma palestra no dia 21 de outubro de 2015, que eu, por acaso, marcaram uma palestra que eu falava nesse dia, e eu estava vendo algumas coisas e descobri que esse era o dia do futuro de um filme que ficou muito famoso, que foi devolvo para o futuro, que é quando o Mark McClure vai ao futuro, e ele chega no futuro exatamente no dia 21 de outubro de 2015, e o filme se passa nessa condição, mas tem um filme, tudo se informa antes, então eu fiquei, a gente ficou imaginando qual era a proposta de futuro quando o filme foi feito, e o que se estava realmente vivendo no futuro, naquele dia ou não. Só que isso foi o mais impactante para mim, porque eu me dei conta de que 1985 foi o ano que eu me formei, na verdade, a minha colação foi em 26, e eu me formei com professor em 1985, e eu estava vivendo esse tempo todo e depois. fiquei imaginando o seguinte, eu fui um professor formado numa realidade, e eu estou atuando hoje numa realidade que é completamente diferente, que impacto isso tem para a minha geração como um todo. eu fiz um projeto de pesquisa sobre a avaliação da atuação de professores nas escolas de ensino médico, que foram formados na década de 80, depois eu descobri que tinha um grupo da década de 70. década de 80, década de 90, 2000 e 2010. Como essas pessoas que convivem no mesmo espaço estão lidando com essa revolução que aconteceu ao longo desse tempo. Parece aparentemente que estão vivendo a mesma realidade, mas acho que a cabeça, a formação é outra. é uma coisa bastante interessante, foi muito impactante. A gente teve uma revolução de síntese, do ponto de vista tecnológico, que passou por quatro décadas, de década de 80, você começa a ter a popularização dos computadores pessoais. e eu me lembro de ver o primeiro computador, o primeiro desktop, porque quando eu era aluno de ensino médio, ensino de ensino fundamental, se falava muito de computador, você estava na moda de falar de computador, mas eram os chamados meios para entrar em um computador de transporte, era uma sala com os discos girando e tal. E aí alguém falou, não, era um computador que vai ser compactado, que está na sua casa. Só que é muito interessante, porque nessa década de 80, você tentava vender computador, mas ninguém sabia qual era a atividade dele, de uma pessoa comum em casa. Na realidade, não tinha atividade menina, mas eles precisavam vender. Eu falava assim, olha, é muito bom, você pode fazer a sua lista de compras no supermercado do computador, e eu fico assim, qual a diferença, fazendo o computador e fazendo ali um papel, um papel mais rápido. mas eles tentavam criar utilidade para o computador. O problema é que já na década de 90 surge ou se populariza a internet. A internet começa a ser uma coisa que todo mundo começa a usar. Aí o computador começa a ganhar uma importância grande. A gente tem também, no início da década de 90, o surgimento da telefonia móvel. Era uma coisa bastante engraçada, porque os dois telefones celulares... Existe um vídeo que é passado por uma imprensa mostrando a primeira chamada de telefone de celular do Brasil, feita no Rio de Janeiro, para algum lugar também no local. E era um aparelho que era um negocinho gigante. E quando os primeiros telefones celulares começavam a surgir, quem comprava, costumava botar ele aqui, assim, a prescrição. Era um negócio enorme para não mais tirar de dinheiro. Isso aconteceu também com as primeiras calculadoras. A pessoa botava a calculadora pendurada aqui, não ser férsico, não fosse telecomunicações, todo mundo comprado, colocado ali para falar aí. Eu não uso cálculo no papel, eu não enviava o papel, eu uso para a calculadora. Bom, nos anos 2000, vc trouxeram a ideia da criação dos sistemas operacionais para telefones celulares, então, o telefone celular ou telemóvel... Não falo no NGAU. ele deixa de ser um telefone para se tomar um computador de bolso. E é muito interessante isso, porque o preço é muito alto e as pessoas, nossa, vou pagar isso aqui com o telefone. Ele fala como todos os outros, porque ele faz muito mais outras coisas. Então, passou a ser um computador de bolso. E a década de 2010 é a década dos aplicativos. E a década de 2010 é a década dos aplicativos, e a década dos aplicativos é a década dos aplicativos que a gente tem que fazer. E é quase difícil para quem tem um pouco mais de idade, imaginário, viver sem telefone, celular, a minha família está sendo uma avaliação, eu vi um orelhão, eu falei, nossa, vou dar uma foto, o orelhão. Porque tinha lá no Rio de Janeiro, em determinado momento, um cara falando. Olha, ele está falando, ele funciona, está ali e alguém usa. Que hoje em dia é uma coisa que, para quem é novo, e isso é muito interessante, quando você fala na escola com pessoas que nasceram, isso não é, no ano 2000, 2000 e pouco, você falar sobre isso, é falar de um mundo que para eles não existe, ou um mundo que existiu e que não consegue imaginar, seria como nós imaginámos um mundo sem luz elétrica. Então, você que entema, assim, uma história de morar no campo, que é vindo para a cidade, não conseguiu porque viveu com a universidade. Então, a popularização do smartphone é uma coisa da década de 2010, tem muito pouco tempo, a gente já está em 2018, praticamente, né? Mas, a quantidade de aplicativos, de cinco anos, com a carta, é muito grande. Então, isso é uma coisa que impactou a nossa vida, o nosso dia a dia. A internet, ela vem em algumas zonas, que foram evoluções, ou estão sendo evoluções, que estão acontecendo, e, de alguma maneira, ela tem algumas características, embora uma evolução seja algo que a gente pode imaginar caminhando lentamente, ela tem umas ondas que subem. A chamada Web 1.0, que foi a primeira onda, você tem alguns poucos geradores de informação e uma massa de consumidores de informação. Então, a rede era, mais ou menos, desmolvada assim. Ela tinha hubs, né? Centros que emitiam para várias pessoas, como era, de uma maneira, a televisão hoje. Mas, as pessoas, de uma maneira, apenas tinham acesso à consulta de páginas, e, enfim, coletavam informações a partir da internet. A segunda geração, chamada Web 2.0, ela, de alguma maneira, começa a dar voz a todo mundo que tem um computador. Então, todo mundo que tiver um computador consegue, de alguma forma, postar informação. E, ali, vem uma situação que, para muitos, é um pouco caótica, porque todos podem falar, todos podem dizer o que pensam. Estou lembrando do Humberto Eco, que tem uma frase considerada preconceituosa. E, em que ele falava assim, a internet deu voz aos imprecis. Do tipo, eu faço parte de uma elite, eu dizia para todos como é o mundo, e, a partir de agora, todo mundo está tendo falado. Então, isso é uma coisa impactante, é uma coisa impactante, porque aí você democratiza as possibilidades de produção de informação, e aí tem as informações falsas também. Aquilo que a gente chama de Web 3.0, que não é muito claro se realmente é uma nova onda, é algo que vem com novas facilidades, novas mudanças, tem uma questão aí da internet, isso é um monte de uma possibilidade para você buscar coisas, mas basicamente é cloud computing, que é você vai armazenar as coisas na nuvem, na rede, você já não precisa mais ter de uma memória para armazenamento, você vai tomando memória para utilização, mas não para armazenamento. Então, hoje em dia está se falando muito disso, isso é um problemácio para as empresas, porque barateou esse problemaço. É uma vantagem e um problemácio para grande parte das empresas, porque barateou o armazenamento de informação, mas ao mesmo tempo, esse armazenamento fica em algum lugar. Então, por exemplo, a Petrobras, ela percebe que é muito mais fácil contratar uma empresa que armazena isso na nuvem, as informações dela na nuvem, do que montar um centro de processamento de dados para armazenar nuvem. O problema é que ela perde o sigilo da informação, controle sobre a informação dela. Então, aí eles começam a pensar na possibilidade de pegar 80% da informação e colocar na nuvem para baratear e 20% para ficar com isso. Por exemplo, informação sobre pagamento de funcionários, essas coisas do dia a dia que todo emprego tem, você joga na nuvem. Mas a informação sobre postos de petróleo, sobre avaliação de postos de petróleo, inspecção, é assim que fica guardada porque essa é algo meio sigilosa. Então, para você ter uma ideia de como as coisas funcionam, o Rio de Janeiro é quase que o centro da Petrobras, hoje, na região de gestão. E no Cefete tem um prédio da Petrobras em frente. E eu conheço alguns alunos que são da Universidade Petrobras. A gente tem agora um sistema deles interno de computação, uma plataforma do qual eles não podem retirar nenhuma informação de dentro do computador de lá. Então, por exemplo, se eu fosse usar um computador da Petrobras para preparar a minha fala, na hora que eu fosse passar, lembrarem de autorização, não de deixo passar. Além disso, tem uma recomendação de não se conversar sobre o trabalho na hora do almoço, que é uma coisa que eles não fazem. Se eu almoço, com muitos deles em volta, eu fico ouvindo. Eu falei, há um ouvido drenado, ali pode ter muita informação. O cara, a Petrobras está com um problema na bomba, não sei o quê. Eu falei, não estou entendendo nada assim, porque Petrobras é uma plataforma. Mas eu estou ouvindo. Isso aí hoje em dia é uma coisa crucial. A outra coisa é a ideia da mobilidade. A gente, hoje em dia, com o smartphone e com os aplicativos, você tem informações sobre várias coisas. Por exemplo, a gente pode filmar e fotografar qualquer coisa, em qualquer lugar. Logo, essa questão de diversidade afeta o dia a dia. Eu estava lendo do dia que as boates de Copacabana estão fechando, não por causa da crise, mas porque eram pontos de um ponto entre senhores executivos e prostitutas, e de alguma maneira eram reservados para esses encontros. Só que hoje em dia, como você pode ir lá e ver fotos, eles não estão se expondo mais a ir ao lugar, isso está sendo feito pela internet, direto. Então, vou fechando. Eu vou fazer um ponto de missão. Tem coisas bastante interessantes. Eu hoje tenho um aplicativo no meu celular, que chama esse Moves, que eu vou para um ponto de ônibus. Então, eu sei de onde estão os ônibus e qual a sequência deles, o Waze para carro. Então, você tem informação o tempo todo sendo coletada na cidade inteira e informação sendo disponibilizada para todo mundo sobre tudo o que está acontecendo. O Rio de Janeiro tem um aplicativo que é muito bom, eu não lembro o nome agora, mas ele avisa onde está tendo o tiroteio nesse momento. Você já sai de casa sabendo as regiões que estão acontecendo. Porque a pessoa que está vivenciando um, manda informação. Pode parecer brincadeira, mas é sério, que pra gente é muito útil. Saber exatamente onde ocorre cada um, se tem alguma linha fechada, etc. E a outra coisa que, de alguma maneira, está impactando, vai impactar a gente, é a inteligência artificial. A inteligência artificial, ela é algo que já se começa a falar em aprendizagem de máquina. A máquina aprende e ela, de alguma maneira, ensina também. Eu vejo um teste agora recentemente nos Estados Unidos, de educação à distância, em que professores ficaram disponíveis para tirar dúvidas de alunos. Sendo que, sem que os alunos soubessem, alguns desses professores eram uma máquina inteligente artificial. E, no final, eles iam fazer a avaliação, eles sabiam qual era o nome dos professores, quais eram os melhores. As máquinas criaram facilmente os professores, e, no motivo principal, é que eles estavam sempre disponíveis. Qualquer hora do dia, qualquer momento que você perguntar, você respondia. E se tem um teste, que uma máquina de inteligência artificial é muito boa quando um humano se comunica com ela, e não sabe diferenciar se é homem ou má. Se não, não sabe diferenciar o que funciona. E isso, de alguma maneira, por exemplo, para uma universidade que tenta formar seus trabalhadores, como a Petrobras tem, eles já estão começando a pensar em sistemas de formação nesse nível. E, depois, eu vou mostrar que, conectado com algumas outras coisas, tem distintivas assustadoras. Se a gente não abre o olho. Bom, o impacto dessas ondas no nosso dia a dia, eles foram devastadores. A gente imagina o seguinte, uma indústria fonográfica. Como ela mostra, por exemplo, ao meu bem, todo esse nosso artigo, o trabalho desse artigo pessoal, no nosso estúdio está em um grande lugar. E, logicamente, né, nós temos muito, muito tempo. Eu acho que o nosso estúdio nos trabalha para elas. Aliás, a gente pode apresentar sem Apathy-ennisco aqui vocês? Agora a gente vai lançar sem aplicação. A gente vai ensinar uma espécie de formação reagir para um dano e treinar. E, seguindo com a gente, uma área linha importante para alguém em uma cidade, que a gente vê de gravadora hoje são gestores de carreira, porque, até um tempo atrás, da mesma maneira que acontece com o livro, aconteceu com o CD, artista praticamente nenhum ganhava dinheiro com venda do CD, quem ganhava era gravadora. Ganhava com todo artista, ganhava com venda do CD, a não ser que o cantor vendesse e o artista pensava assim, eu não ganho com o CD, mas eu ganho com o show. Era o show que eu ganho, mas o CD divulga. Então, livro também, na palestra que eu ganho, no livro são que ganhavam os grandes palestrantes, etc. Aí as gravadoras, como percebendo que não ganhavam mais dinheiro como produção de CD, elas passaram a gerenciar carreira. Então, elas são os grandes empresários, hoje em dia, dos artistas. Então, isso aí teve uma mudança tecnológica que a gente pensa, ah, foi o CD para o iPhone, sei lá, e depois o telefone celular. Na realidade, não foi isso que foi a grande revolução, a grande revolução foi a internet. A internet quebrou uma indústria, quebrou uma indústria completamente. E ficou todo mundo perdido. E essa foi uma indústria que eu peguei de surpresa. Foi tão rápido que não deu tempo de montar uma estratégia. Então, a gente tem um gerenciador meio de cadeira, mas montou uma estratégia para responder rapidamente a isso. E aí, praticamente, desapareceu. A Kodak também ficou surpreendida com as caminhões digitais, no sentido de que ela fabricava câmera e filme, não era dinheiro de filme, mas com câmera. Só que os filmes acabaram. Não tem mais. Então, também foi isso. Não tem mais. Mas olha aqui. Aquele número ali é do total de televisões ligadas, qual percentual está ligado naquela emissora, naquele programa, tá? Então, por exemplo, você está lá em 1975, bravo, foi uma novela da Globo, né? Do horário da 19, eu acho. 58 era o índice dela, certo? O que é que é o Balacho 63, Mata da Mina, de 93, foi em 31, foi considerado um índice de fracasso. Quando tem um índice de fracasso, e eles percebem que tem um fracasso, eles encurtam a novela para o programa seguinte mais rápido. Então, aí vem Olho no Olho, 45, A Viagem, Corpo Dourado... Foi, à medida que os anos foram seguindo, a internet foi começando a ficar mais popular, houve uma diminuição. Para vocês terem uma ideia, 29, veja do vampirismo, o vampir 2 foi um grande fracasso. Com 29, e em 2007, A Força do Querer era um estandoso sucesso do 36. Aqui foi um estandoso sucesso, porque não estava previsto dentro daquele índice desse, né? Que todo mundo ouviu falar, mesmo quem não viu, o cara ouviu falar o tempo todo, se falava o tempo todo, se falava o tempo todo. Então, eles estão percebendo que estão perdendo o público ao longo do tempo. É muito interessante porque eu tenho um filho que trabalha na Globo e trabalha no Olho do Fantástico. Ele é um gestor de imagem do Fantástico. E ele me coloca para as preocupações que eles estão tendo. Do tipo, o Fantástico tem feito várias experiências e muitas coletividades com o público que está na internet, com o que eles estão apresentando. Eles estão tentando encontrar um caminho para a televisão que incorpora a internet. A Globo agora criou o Globo Play. Você pode assistir, em qualquer momento, os programas da Globo e até assistir antes do programa regular das séries. Isso é por conta da Netflix, né? Está recebendo que está ganhando fume com séries, não com uma vela. É de mais curto. É uma história de meu filho Bica. Meu filho também gosta de se discutir, as pessoas conversam muito sobre isso. Meu filho, eu acho que ele vem ao filhinho dele, e o Felipe Ballet com a Globo e é possível fazer com ele. É isso que ele está na Globo, e o Jardino para fazer com o David a Globo. Ele vai brincar com ela, e vai fazer com o Platape ou pasa bersinth, pai. Então, isso é impactante. Ou a televisão abre o olho, que está sendo mais lento, porque ela está tentando se reinventar, ou então ela vai acabar, pelo menos no modelo que a gente tem. Isso não é só da Globo. Você tem um dado de 2015, que é ao longo do dia, como é que a audiência varia. Então, você vê que aumenta razoavelmente o horário do almoço, e depois aumenta um pouco mais à tarde. Mas nunca são aqueles índices que você tinha durante. Bom, e aí, falando para essa história toda na educação, o que que isso está mudando? O que que isso mudou nessas ondas? Então, por exemplo, a Web 1.0 é uma fonte de consulta assada. Alguém emitia uma empresa, uma emissora de TV, uma biblioteca, sei lá, e todo mundo consumia. E aí, olha aqui, eu vou te falar de uma pergunta diferente, porque a divulgação era do que o aluno faz isso. Então, a gente vai falar de algo, e que o aluno fez as dúvidas, que o aluno faz isso. Mas também, a gente vai falar de uma forma diferente. é que, como você está acostumado com a L1.0, a partir do momento que passa todo mundo a produzir conteúdo, você não se toca que, na realidade, aquele conteúdo pode ser falso ou pode não ser especializado. Um colega meu, lá do Cefete, está trabalhando com pesquisa com internet, na verdade, com uma grande det Costestidade de Fiscal, ela dá coisas para osprowadinhos para dar um relato que é um projeto zeaganza, que é muito importante, é suministro, que não era sustentabilizador, eu acho que está, sim., eu acho isso, mesmo, eu aprendi, eu aperco tudo bem que é um tratar de fazer, se eu notificasse, se eu notificarei um, de me makes Então, eu tenho um equilíbrio fartur hands, que eu acho, eu entendi, , mas eu não Tem uns cinco ou seis que passam mais de oito horas por dia escrevendo verdades na Wikipedia. Mais de oito horas por dia. Nenhum deles é especializado em nada. Nada. São pessoas desempregadas. Uma senhorinha que eles viram, que ela passou a produzir muito, 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 muito. Agora, ela é uma das produtores. E eles brigam muito entre si, tá? Porque tem meio de você discutir, com o evento de minutos. Então, a senhorinha teve esse... E, de repente, ela parou de produzir. É como entrevistava. Aí ela falou, não, é o seguinte, eu era caçado. Meu marido morreu. Eu fiquei sozinho e descobri a internet. E comecei a produzir. A senhora parou recentemente, é que eu não abomei. A gente não abomei, mas tem a hora de ficar na internet de produzir uma sinta. E não é verdade, mas a gente não abomei. Você também. E ela... Ou, por exemplo, tem um que tem página nazista, mas com os produtores. Isso, o conteúdo da Wikipedia. Quer dizer, Wikipedia. Esse é o conteúdo que todo mundo usa como referência. e eles vão escrevendo, assim, de A a Z, sobre qualquer assunto. Óbvio que eles copiam muito, alguns traduzem, e vão postando, vão postando, vão postando. Agora, aquele conteúdo, embora você possa, o conteúdo da Wikipedia, para a gente dizer sempre, ser uma construção coletiva, que você pode reescrever, e aí tem os fóruns de discussão sobre o que está escrito, e aí tem os livros, não tem muito isso. Na Wikipedia, em inglês, tem mais, ela é mais confiável. Então, por exemplo, um texto sobre filósofos, sei lá, David Hume, ele é discutido por especialistas em Hume, e aí sai um texto, mais ou menos, depurado. Mas aqui não, aqui a coisa acontece, assim, um pouco mais. A Web 3.0, geração e consulta de informação móvel, é a nuvem. Então, na sala de aula, isso é impactante. Por exemplo, eu lembro que houve uma época, que eu entrava na sala de aula, ensino médio, para meter medo dos alunos, mostrar que eu sou um cara muito esperto. Eu abria o meu smartphone e olhava quem estava ligado naquele momento, e quem poderia passar a informação para quem. E aí eu falava, fulano de tal, quem era? Desliga ele, por favor, porque eu estou vendo que você está ligado. Esse cara, a comunhão era muito lido, só para criar esse menino, e para poder, tem professor que tem uma conta de prova, ele fica salto. Logo, está uma olhadinha para trás, você... vamos, em uma olhadinha para o meu sobrepro. Não acompanhava o meu smartphone do dia, N�, todo,でしょう um problema, mas agora você tem grupos de WhatsApp, o que você pode passar. O próprio grupo de escolhas agora, é algo completamente vazado, sem menor sentido. É muito fácil, é muito fácil passar. e ele coloca isso na rede, pode disponibilizar as pessoas, alguém que está olhando, um professor que está olhando, não vai conseguir perceber. Então é algo que muda completamente a lógica. Fora que você pode conversar um com o outro durante uma aula do WhatsApp, sempre que a pessoa saiba. Outro dia também, que eu me lembro que eu estava brincando, pode fazer uma falagem disso no médico também? Eu falei, gente, não pode ser... Mas a menina... O professor está gravando no celular. Isso está batendo, isso vai estourar, vai ouvindo o artesofilo. Está gravando? Está gravando. Não falou nada comigo. Logo, as informações estão circulando, isso está impactando os professores que não estão conhecendo. Tem uns alunos hoje que estão pesquisando aula com aula. Um dos alunos organiza-se material didático na era da internet. O professor acha que eles usam o livro didático. O aluno não está usando o livro didático, ele usa videoaula, ele usa... Quero dizer, vai achar que eu não falei que é um livro... Só que um detalhe, que a gente não pode esquecer. Para quem é professor? Professora... Isso é... Vou falar uma coisa para vocês, tá? Não fiquem chateados. Mas é pluralidade. Aluno não vai à escola para aprender. Aluno vai à escola para fazer prova. Para passar de ano. E passar de ano não significa necessariamente aprender. Então, o que ele faz? Nessa pesquisa que a gente fez, a gente percebeu que os alunos usavam, muitos alunos usavam o apontamento de sala de aula. Ah, ele usava muito de habilidade. Contrariou o que a gente esperava. Precisava muito de habilidade. Como diz muito simples, a prova vai sair dali. Ele não está usando aquilo ali para aprender. Nós conseguimos, você quer saber, que é a mesma coisa que a gente DEPENÊ. a gente tem que ver uma swingura na frente depois de ir para uma grande grande inserita. A gente teve uma equipe de Conse trouve que orole alemão traz Sacramento 밤 3 km. O nome dele, o nome dela dava Calvin da minha e ores. Com a discussão presidentia do seu ano, a melhor atualreensão de inspiração da altura. Com os seus planos entre os seus�� attacking, professor, como é que o senhor vai cobrar isso na prova? você está fugindo da minha lógica ele entende a lógica tem uma lógica, o professor de física tem um padrão de história de um outro então ele entende a lógica de cada um se o professor de física começa a usar o padrão de história ele já começa a imaginar esse cara cobra isso aí como é que ele vai cobrar? vai ser igual ao outro? não tem que ter problema? número? cálculo? então, por quê? porque a lógica da escola é essa escola, infelizmente, não é um lugar para se aprender um lugar para se fazer prova as videoaulas que são postadas nas mulheres são videoaulas normais preparatórias para a prova para a ENEM ou para alguma prova mostra o conteúdo lá e tal então, isso de uma maneira que impacta aquilo não queira, que impacta e aí, a gente a gente se vê exatamente como uma um programão a minha formação década de 80 a possível aposentadoria que a gente esperava esperava, mas não vai acontecer e aí, você está se aposentando você está terminando o seu período de trabalho num mundo que não foi mais o mesmo para o qual você foi preparado qual é a primeira reação que as escolas têm? a primeira reação é essa proíbe o celular não entra o celular na sala de aula coloca do lado de fora decente de 24 isso aqui é uma cena eu acho que é tirada de uma escola brasileira mas que isso é uma ação puramente da direção do professor que está em sala de aula Só que essa semana, a França proibiu o uso de celulares na escola, não pode utilizar nem fora de sala, até os 15 anos, para menores de 15 anos, você não pode usar. A França tem, eu vou hoje começar a ver, que eu acho absurdo, a França tem uma mania, um hábito autoritário nas escolas de, por exemplo, proibir o véu das meninas e de os filósofos, eu acho isso, então, com autoritarismo brutal, porque na França, aí o ministro da Educação Direta, o Luc Terri, que é um grande filósofo, o Luc Terri falou o seguinte, estavam trazendo problemas do Oriente Médio para a sala de aula, então alunos islâmicos, judeus e cristãos, numa sala de aula, começavam a ter desabensas por conta das questões que já estavam acontecendo lá, não vamos proibir, crucifixos muito grandes, é o que parte brasileiro, ou o bicar, o bicar, o bicar é mais sério, porque a pessoa gosta de ir mais com o olho, né, mas o véu, de uma maneira geral, na sala de aula, por quê? Porque a França tem uma tradição republicana, no qual, em primeiro lugar, você tem que ser franceses, isso é a condição básica, todos são franceses, o que você vai fazer, as suas opções, abaixo disso, são problemas seus, mas, em primeiro lugar, todos têm que se considerar franceses, eles estão tentando colocar isso de imputir, a partir do momento que eu quero falar, não, antes de ser franceses, eu sou islâmico, não, não pode, é um pouco de opção de, quando eles se importam nas suas opções de acordo com a trabalho, se não, antes de ser franceses, não, não pode, não é um pouco, antes de ser franceses, mas não pode, antes de ser franceses, então, o que eu vou fazer, em primeiro lugar, esse período que eu vou fazer, só que, no meio e para o mesmo lugar dos apóstoles, que eu vou fazer, certo, isso vai ser franceses, isso vai ser franceses, então, é esse outro, se você ficar, no meio, sempre, eu vou dar tudo, se eu for, estou, existe, e aí eu tô dando aula no laboratório e aí eu ia fechar a porta da sala do laboratório com a pessoa me falou se eu vou deixar a porta perto porque minha mãe pode aparecer a confirma eu falei por quê? Não, porque ela me controla não te controla caramba, você deve ser não, mas ela me controla aí daqui a pouco eu tô dando aula eu tô dando aula para a pessoa o celular minha mãe tem que falar com a pessoa eu tenho meu telefone o senhor eu me apresentei, ah, bom dia, isso é de mulher é o seguinte, é que eu tô olhando aqui e tem um GPS que me diz aonde ele está o GPS está aparecendo, quinta da Boa Vista e o senhor sabe que tem muitas pessoas e o senhor falou, ah, a gente está aqui esse plano de sonora a gente está todos aqui aí eu falei, não, senhor esse GPS tem um erro tá com um erro grande porque daqui até quinta tem toda a linha de frente são várias linhas de frente passando paralelas e eu queria confirmar e tal não, não se preocupe o senhor podia me dar seu telefone que aí eu toda segunda-feira confirmo a presença dele na sala de reuniões do dolo na segunda-feira mas o controle que ela tinha sobre o filme recebeu um outro espírito está tem um ator de perigo, paralóia mas tem um pouco de medo também como está acontecendo em uma cidade onde você não sabe o que vai acontecer em cada lugar só que tem um problema e eu me lembrei muito da minha avó que isso aí era para ser feito no quadro eu acho que o problema era para aparecer primeiro o texto depois o outro em cima a minha avó ela foi formada ela era portuguesa foi formada do campo, uma aldeia e ela era analfabeta e por quê? porque os pais não levaram ela à escola porque não tinha sentido pra quê? qual era a proposta de vida dela? ser uma dona de casa que também trabalhava no campo então ela não precisava saber nem escrever porque ela tinha que saber cozinhar, passar, lavar e colher ajudar o marido no campo ela casava com meu avô só que meu avô emigrou meu avô emigrou e veio para cá e aí obviamente depois de algum tempo com a minha mãe pequenininha ela veio para cá também só que ela foi colocada ela saiu do campo ela não veio para uma cidade portuguesa ela veio morar numa cidade no Brasil só que aí ela não tinha preparado nenhum para viver nessa cidade porque já era uma cidade que exigia alfabetização isso aconteceu com vários imigrantes portugueses identificando mulheres como homens e eu conheci alguns que fizeram muita dificuldade por exemplo quando o Rio de Janeiro padronizou os ônibus com as cores a mesma cor a mesma cor a mesma cor não identificava mais qual era eu acho que tinha que pegar quer dizer você formou ou ela foi formada para viver no mundo só que ela foi transposta pela imigração no mundo do qual ela não tinha as ferramentas para viver nele na sua vida que ela foi ela foi eu vou se despedir na sua vida não há isso que ajudaram a ir É tentar repensar o que vai ser ou como será o nosso trabalho, porque senão vai acontecer isso que está acontecendo aí. Quer dizer, essa coisa de proibir, por exemplo, o Uber, que eu acho genial. Meu pai era um pouco de ditados, mas na realidade eu acho que era genial e eu acho que o seu jeito era muito. O Uber é muito bom, pelo menos para mim, eu não passo com dinheiro. Eu até peguei um táxi, dei 50 reais, não tem próximo. Eu falei, como é que nós fazemos isso? Como é que nós solucionamos isso? Tem um Uber seu, repita direto na sua conta. Aconteceu uma coisa comigo no Uber, que eu fiquei extremamente impressionado. Eu estava em Buenos Aires e peguei um Uber. Pusco 98 pesos lá, a corrida dá menos de 20 reais. Só que eu cheguei aqui, com o meu caminho de crédito, eu sou cobrado 98 dólares, que dá mais de 300. Aí eu falei, cara, você tem contato? Com o meio, tem contato lá. Eu vendei em tantos canais que eu não sei qual foi o canal que funcionou. E foram vários canais, até Facebook e tudo. E eles me mandavam no meio e falaram, olha, se vocês conseguem me mostrar a fatura. Aí eu rapidamente peguei, tirei uma cópia da fatura, mandei para eles. E eles falaram, olha, será que se tornou isso? Tudo legal, será que se tornou? A diferença vai ser se tornou para a sua conta, isso daqui a 5, 6, 7 dias, se eu dá uma olhada que vai ser se tornou na sua fatura. E foi. E foi. Então quer dizer, resolveram o problema rapidamente. que é um sistema que funciona, mas está sendo proibido. O Airbnb, que é outro sistema de aluguel, de casas, de quartos, também está revolucionando o mercado, só que está sendo proibido, principalmente nos locais turísticos. Em Paris, parece que vai ser proibido na cidade, só vai poder ter Airbnb lá de fora. em Berlim, também está acontecendo isso, na cidade, no centro de Berlim, da teoria. E tem outros aplicativos de música, etc. e tal, que de uma maneira, só que a gente vê disruptivo, né? Porque ele vem e ele quebra uma lógica de indústria. Isso está acontecendo também com a escola. E aí a gente começa a se perguntar, né? O professor começa a se perguntar, mas o que está acontecendo? Será que eu vou conseguir conquistar a atenção do meu aluno novamente? Como ensinar nesse novo meio? Será que eu vou ser descartado desse mundo? A primeira reação que as escolas têm ou tiveram foi, vamos digitalizar. Aí pegaram e botaram a sala de aula cheia de computador. O governo federal comprou tablet, né? Botaram a sala de aula cheia de computador, tecnologia de informação e comunicação de sala de aula. Mas nota que aquela sala de aula é a mesma que sempre. Ela só está com o computador. Ah, quadro digital. Então, você continua fazendo a mesma coisa utilizando uma ferramenta que não é feita para isso. Mas você tenta fazer. Essa é a sua primeira reação e muitas escolas ainda estão entrando nessa onda. De querer simplesmente botar o computador e as mesilhas viradas para frente. A gente tem que perceber o seguinte. Só que a gente tem que perceber o seguinte. Não bastam novas tecnologias. É muito interessante. Eu estou participando de um projeto. Participando como observador. Sala de aula do futuro. É um projeto europeu que está sendo implantado na Europa como um todo. eu conheci esse projeto já iniciado em janeiro de 2016 em Portugal, em julho de 2016 eu fui para a Bélgia conhecer aonde estava irradiando isso, que é um projeto da comunidade europeia do Ministério da Educação para implantar esse tipo de sal. E agora estou com uma aluna de doutorado que está lá fazendo um estudo mais aprofundado disso, querendo mandar um aluno para a Finlândia também. Porque a gente percebe o seguinte, muita gente está acreditando que a tecnologia é milagrosa, ou aporta a tecnologia que ela vai fazer um milagre. Ela acha e é a coisa mesmo, mesmo que sendo o objeto técnico como sendo algo que tem uma força ou um poder que é maior do que qualquer coisa. Ele se só resolve. E se percebe ali que não. Então não são só as tiques, são tiques mais, novos objetivos. Eu não quero usar novas metodologias, porque metodologia parece um negócio bem, mas novas práticas. Repensar o que é formar. Formar para que mundo eu tenho que formar? Eu tenho que estar atento quais são os grandes problemas que a gente está vivendo nesse novo mundo. Óbvio que o passado é extremamente importante, ele não se ensina, mas eu tenho que estar atento a isso. E aquilo que a gente chama de habilidades e competências com o mundo digital. Então, por exemplo, alunos entenderem que a informação é disponível em qualquer lugar, mas tem que ser filtrada. O que eu estou pegando de... Nós todos pegamos informações que muita gente compartilha. Aqueles poucos que conseguimos se aposentar da minha geração, vivem na internet mandando coisa o tempo todo, né? Manda coisa o tempo todo. E se você olha e fala, cara, isso é o nosso sistema. Você vai procurar e aí você vai olhar e fala, cara, isso é o nosso sistema. De onde você tirou essa informação? Porque essa fonte... A fonte pode ser até partidária, não tem problema nenhum. Partidária. Porque toda informação, ela é partidária. Ela é política no sentido de que ela tem uma intencionalidade. Não existe objetividade com isso. Mas tem alguns que promovem tudo, né? E aí, vamos começar a entender uma coisa. Como é que a gente começa a operar aí? Comecei a entrar nesse mundo e isso começou a me assustar um pouco. A primeira coisa é a definição do que é um ciborgue. Parece termo de filme e de ficção científica, né? Mas o conceito hoje está sendo muito estudado e é um conceito que se aplica a todos nós. Nós, hoje, somos ciborgues. O que é um ciborgue? Ciborgue é um organismo cibernético, no sentido de que é uma simbiose entre o organismo e a tecnologia, e a máquina. Então, a gente pensava assim, a pessoa que tem uma perna mecânica, por exemplo, ou alguém que bota uma prótese, ele teria uma parte maquinal ou uma parte de organismo? Não necessariamente. Não necessariamente. Então, por exemplo, hoje em dia nós estamos vivendo muito mais. A média sobrevida nossa agora é enorme. Mas por que isso? Porque, na realidade, nós estamos nos tornando ciborgues. A gente está, o tempo todo, migrando índices nossos e estamos usando de tecnologia, que são medicamentos, para controlar esses índices. Isso nos dá uma longevidade, coisa aqui no sentido do passado. Eu vou lá, faço o exame e vejo, olha, esse colesterol está alto, vai ter muita placa. Então, eu vou lá, fazer uma dieta. Ok, fiz a dieta, não funcionou, mas tem pessoa genética, tem um remedinho. Esse termo remédio é um termo mais complexo. Na verdade, é um subcaminho para alimentar, para diminuir o índice de colesterol. Esse é um exemplo típico de que é um ciborgue. Então, o mundo aqui, de maneira, é um ciborgue. E esse termo foi criado nos Estados Unidos, porque se pensava o seguinte, uma viagem espacial, de longa duração, só poderia ser possível se as pessoas, se conseguissem os ciborgues, que você teria meio organismo, meio macro. Isso foi na década de 60. Uma outra coisa que para mim é muito útil, a simbolização, é uma frase da dona Herod, que é uma ativista americana, ela é feminista e ela trabalha nesse tipo de coisa. Pense sobre a tecnologia dos calçados para os pobres. Antes da guerra civil americana, nem sequer havia na indústria calçadista não press Opa, os ciborgues e nem sequer na indústria calçadistas Inter승am, ou então se esses, não tem ainda re beggingวem anualres. Opa, oST do 레erry takeia jogador na indústria fé na indústria e o próximo controle do prefeito com a indústria tea e a indústria É isso que unitário desempenhar tinha com muito mais, maior imperfeitação Mas o parágrafo fazia aquela nova solvade, vá procurar em termos de um pedido fazer uma maratona. Não consegui porque no último mês me deu uma sinusite de treinar. Mas um colega meu fingido ao livre e você fez uma maratona, mas você não tem標inho para isso. Começando, comparando com o feminino, a奏 é que faz em duas horas, a奏 é que faz em seis, em cinco horas, cinco horas e pouco. Não é a mesma coisa, mas eu consigo. E tem vários colegas meus que tentaram fazer no passado e não conseguiram, ou conseguiram muito mal. Aí falam, o que você consegue? Eu consigo, porque eu tenho um monte de aparatos que me dão sustentação, eu tenho um tênis de absorção, carece, mas eu tenho um tênis de absorção. Ah, eu frequento o nutricionista, que me dá uma dieta com suplemento para equilibrar meus índices toalísticos. Eu tenho um médico, eu tenho um massagista, eu tenho uma equipe, eu tenho um técnico. Então tudo isso é programar um relógio com GPS, todos os que podem se observar, a gente tem relógio de GPS que vai me dando a quilometragem e a velocidade. Então eu estou controlando isso de acordo com o que eu estou fazendo, como eu estou me deslocando e eu sempre conheço o meu cansaço e sei que eu devo e que eu não devo fazer. E aí como eu estava muito, muito, muito pequeno, a gente vai fazer eu e minha esposa maratona de Várias e eu falei para ela, eu não vou conseguir correr para o Chico, você vai. E aí eu falei para ela, olha só, você estava correndo cada quilometro nos estrenos, a gente vai fazer o que eu esperava, mas muito cansado, muito cansado, sentindo muitas dores. E aí depois eu falei para ela, olha só, você estava correndo cada quilometro nos estrenos, a sete minutos e meio. Você correu os trinta primeiros a sete, você reduziu trinta segundos cada quilometro. Isso, no agulho, da uma diferença total. Por isso que você está comando o palmo e o zinho, comando o joelho, tudo isso é controlado. Isso é se Bócrata. A gente tem todos os índices do corpo sendo medidos e você controla tudo isso. Isso é uma simbolização. Além disso aqui, isso aqui me faz viver de uma certa forma. Eu posso marcar a metrângela disso aqui, eu posso demomunicar, eu sei quando meu homem vem, quando meu homem vem. Tudo isso é quase que uma parte de mim. Então isso é uma simbolização. Então desafios para quem quer pensar o ensino hoje, entender o aluno simbólico, o aluno é um simbólico, ele vive nesse mundo, o que é que é naturalista. O aluno é conectado 24 horas por dia, aí ele vai para um lugar, uma escola, no qual ele não consegue se conectar. Eu já fiz alguns testes, em sala de aula, de falar que não tem um filho muito bom, que se chama-se o nome da roça, o nome da roça, ele viveu novecentos e... Dois minutos, todo mundo. Ah, de novecentos, não sei, não, porque o cara olhou, foi lá, consultou, falou, ah, ah, obrigado. Eu sempre falo, eu só quis fazer o teste se ele me dava uma informação rapidamente, enquanto eu continuava a falar de consultório. do fundamental questionário do tópico, e então eu fui para confirmar, que ele não, não, eu não interi Introdução do tópico é uma informação de車 no Facebook, do Marcelo. é a geração que compartilha tudo, pra eles ter se compartilhado é um negócio que entra o tempo todo. E tem as formas de registro digital, lembro até hoje eu curtia, que eu passei com a experiência e a gente perguntou assim, professora faz a prova, eu posso copiar as respostas? Foi ótimo. Aí eu terminou a fazer a prova, levantou e entregou a solução e falou que ia copiar. Ah, que erra! Fiquei com uma cara de joia pra ver. Imagina que ela fosse pegar um papelzinho, anotar, e tirou foto. Hoje tem vários alunos que tiram foto do quadro, não copiam mais, dizem até que logo o que ele é e saiu logo com um papel, dando pra velho. Quando ele tem um papelzinho, que ele tem um papelzinho para ver os trabalhos que ele E aí, eles disseram alguns detalhes para ele e cada vez que eles sentem o seu papelzinho E aí, eu tenho um papelzinho, porque meu palco é você saber. Então, vídeo-aula, marcam no chão, fundo verde, metem para poder jogar imagens. Aí falaram, olha só, você não faça isso aqui, porque você sai do enquadramento. Então, vão cortar sua mão, porque você não tem muita mobilidade. E ele assim, às vezes ele está num lugar e ele bota na parede os pontezinhos para ele falar. Então, são três ídolos. E a ponta para aquele, o segundo e o terceiro, porque depois eles vão inserir a informação. Aí eu falei, não, não tem mobilidade, não. Eu falei, gente, olha só, presta atenção, você já viu o jornal, o Globo News, o Jornal Nacional, o nome de Nova România, fizeram um estúdio agora, que era para o memória se mexer no estúdio e na hora cá eles botaram em uma bancada com medo que as pessoas não gostassem. Mas a Globo News, por exemplo, as pessoas andam no estúdio. Gente, todo mundo em Deus. Isso aí é uma linguagem de aulas de 50 minutos para que vocês estão novos. Ah, mas engenheiro gosta e engenheiro não gosta. Você que gosta. Pode ser que você consiga ter atenção. Você para, entende? Mas divide esse negócio em ideias, tópicos. Eu estou falando isso ou não me quero falar isso ou não? Desafios para quem quer pensar no ensino hoje. Como desenvolver o processo de aprendizagem em alguém totalmente conectado a uma rede de informação e compartilhamentos sobre espaço? Como pensar o espaço da sala de aula? Está morto? Necessita ser reinventado? Você tem que pensar. Como pensar de materiais de dados, das fontes de informação? Como garantir a qualidade da informação? Como fazer avaliações na era da UEP 3.0? Esses são desafios que a gente tem que pensar. Não tem a solução pronta para pensar. E aí como é que a gente faz isso? A gente está reaprendendo como é que a gente faz as coisas. Quais são os cenários que estão sendo projetados? Ensino individualizado. Pense. O pense é quando... Eu já falei que a minha esposa estava fazendo um quilômetro em sete minutos e trinta. A gente disse que pense, é o ritmo que você tem. Então, eu quando comecei a correr, eu comecei a perceber isso. Eu tenho o meu ritmo. Cada um tem o seu ritmo. Mas a gente trabalha colaborativamente. Porque nós somos uma equipe. Cada um o seu ritmo, cada um o seu objetivo. Mas a experiência nossa de cada um se procurando por um grupo todo. Mas cada um... Tem gente que está caminhando só. E a gente começou agora e está caminhando. Tem gente que é triatleta. Então, isso é, cada um se apense. Colaborativo, que você pode trocar. E eles estão usando agora a ideia de trilha de aprendizagem. Cada um vai ter uma trilha. Aonde você pretende chegar? Na educação corporativa você já está com um. Aonde você pretende chegar? Ali, quais os conteúdos que eu tenho que recrutar? E quais as habilidades que eu tenho que recrutar para você chegar ali? Bom, eu vou traçar um caminho para você. Aí você fala, caramba! Eu vou dar um pedaço para você que o nosso ensino é um problema. Isso é tão importante aqui. Aí você fala, caramba! Isso é do início do ano de 2017. Estudo nos Estados Unidos passando feio. Porque as empresas de tecnologia estão entrando fortemente na educação pública americana. Pública. E eles dão, dão equipamento. Dão equipamento. O que começou isso foi o Microsoft. O Microsoft pensava assim, se educar a criança aos alunos mortos, ela vai ficar o tempo todo. Porque montar essa tecnologia para outra dá trabalho. Eu vou continuar eternamente tentando comprar esse. Eu estou criando o meu cliente. E aí eu vou fidelizar para o resto da vida. O Microsoft começou a financiar, está crescendo. Mas hoje em dia ela já está em um patamar mais estabilizado. Só que entrou um novo ator. Que foi o Google. O Google fornece tudo de graça. De graça. Bem informado. É tudo. Você vai usar todas as ferramentas que o Google tem de graça. Então isso foi um bom. E note. Note. Qual os dois que eu estou falando? No Brasil já tem um comentário. Existem pessoas encarregadas com o Google. Se torna. O Google. O que que você está dizendo? Porque é legal é legal é legal é legal! Não. Eu coloco a informação da criança desde pequenininha, e olha, tem gente que já está falando que no futuro não vai ter mais pesquisador, não precisa fazer pesquisa, todos os dados já estarão no Google. Porque quando eu faço uma pesquisa, qual é a parte de dentro que você gosta? Eu tenho uma pessoa que não pode ir e eu creio que você tem um futuro. É o lugar das questões que estão em campos com o segundo seto. Você também pode identificar o que você faz. A gente não pode identificar o que você faz. Você faz um emprego que você faz mais pesquisador, para fazer alguma coisa, eu fui chamada essa informação, puxa, porque no dia a dia, se você não oferece nenhuma curiosidade para nada, não tem problema. Eu, por exemplo, tive uma desconfiança uma vez, eu peguei o meu visto do consulado americano para viajar de passeio, e aí tem uma pergunta que eles fazem, quais são os países que você foi no mundo dos últimos cinco anos? E aí eu parei e falei, caramba, eu vou ser sincero, eu voltei lá, Turquia, Tunísia, Marrocos, os países árabes de vários, eu falei, vai entrar, eu penso. E aí, não deu. Mas no período que eu estava funcionando em 3 meses, que estava, pelo momento, lá, de processar o visto, meu Facebook, começaram a acontecer coisas estranhas, sabe o que eu fiz? A primeira coisa estranha foi que uma moça, a Arata Saudita, eu tinha o direito para ser minha amiga. Aí eu olhei, eu não tinha estado em vários países, em congresso, falando com o pessoal que é árabe ou não árabe, que é americano, que eu vi todo mundo inteiro. Mas eu fiquei, será que ela é professora? Eu não tenho procurado nenhuma informação, nada, ela, essa mulher quer ser minha amiga. Eu, rei. O que é isso? Não. Depois, acorda um dia, entro no Facebook, o meu Facebook tinha sido invadido. Dois Estados Unidos, ele me dica aí, vai trocar senha, porque assim que alguém queria ver as fotos que eu não coloco públicas, né? Então, qual era o meu conhecimento? Bom, isso pode ser, se há necessário, o que que pode ter gerado isso? Algo que gerou isso foi o fato de que alguém chegueu aqui nos Estados Unidos, tendo estado em alguns países, não quer saber quem é esse cara. Então, existe essa possibilidade, existe. Se eu não fosse, eu tivesse essa intenção, o NXL também não precisasse saber. Não é possível que o Google também tenha dado algumas informações. Então, isso aí é um controle total, informação é poder e é dinheiro. Você pode vender isso. Controle total sobre o processo educativo ou sobre a ajuda dos alunos. Professores. Você sabe, ele sabe. A escola inteira vai saber tudo o que o professor faz, o que os alunos fazem. E aí, você tem esse controle total, é só você recrutar, pedir esse estado. E aí, vem uma coisa que me deixou muito acusar, até chamada estrilhas de aprendizagem, que eu achei que no primeiro momento, é legal, né? O pedalão vai personalizar, customizar a sua formação. Que legal, né? Só que a partir dos dados que eles coletam sobre você, eles sabem o que você é capaz, do que você não é, quais as suas habilidades, quais as suas competências, e aí podem começar a querer estipular trilhas específicas para cada um, de acordo com os interesses do mercado. Que vão agilizar. Então, do tipo, olha, esse cara é tão risco, 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 vai pra lá. Ah, esse aqui vai pra cá. Esse aqui, logo, você perde totalmente. Isso eu não estou dizendo que não seja assim também. Na Europa, por exemplo, eu fui um aluno de escola técnica, tem escola técnica Cefete, e determinado momento, fiz um estipulado para fazer física. Na Europa, nos Estados Unidos, quem entra na linha do ensino médio técnico, ele não vai para a universidade. Nesse momento, já é definido que ele não vai. Então, já tem alguma coisa aí, ah, ele não teve habilidade, competência para ir ensino médio, pedido, preparatório acadêmico, etc. Mas isso aí pode gerar uma programação profissional. O que eu me deu, o Stok, foi um aluno meu, da Petrobras, que estava analisando exatamente essa educação corporativa do futuro, e estavam falando isso. Ah, você vai programar a formação do cara dentro da empresa, de acordo com a informação que ele presta, peraí, que ele presta hoje, porque você não tem o histórico da vida dele, mas as próximas gerações, você já vai ter coletado a informação dentro da tempia, que ele consultou, que ele fez, que ele não fez, quais as habilidades, você sabe tudo dentro. Logo, pode se dar como uma informação completa. Vou contar umas conclusões, ou, na verdade, são conclusões e questões. Vamos tocar lá. Não podemos continuar ensinando da mesma forma que aprendemos. Isso é, não. Temos que nos reedientar. Não podemos nos deslubrar com, achando que o novo é naturalmente melhor. Esse é um problema. Você vai ter que pensar também. Então, vamos cuidar da norma. E por isso? Ah, que lindo, maravilhoso. Acho que eu tenho tecnologia, só que lindo. É legal. É preciso ser crítico. Sempre haverá perdas e ganhos, aí você tem que avaliar o que é perda e ganho. Então, como é que eu tenho uma nova situação? E temos que fazer escolhas conscientes, né? Saber o que a gente está fazendo e como é que a gente se encaixa. Bom, é isso. Eu agora vou abrir para alguém que me faça mais. Muito obrigada, professor. Acho que esse é um momento muito importante para a gente, essas discussões, porque a gente vivencia isso diariamente nas escolas, essas inquietações, para usar a tecnologia, porque ela está transformando as nossas vidas. Eu e o Isaúlio, a gente teve a oportunidade, porque eles sempre falam que nós somos as professoras tecnológicas do programa, que a gente usa muito a tecnologia, e às vezes a gente vê isso como uma elogia, mas às vezes a gente também vê isso como uma crítica. Então, assim, eu achei muito didático, muito interessante a forma como foi abordada. E aí a gente abre agora para as perguntas. Olha só, o senhor falou que o aluno vai para a escola para fazer prova. E eu queria te perguntar se você, como professor do ensino básico, sentiu que você já fez alguma diferença entre esse aluno que chegou lá para fazer a prova, e daqui a pouco você percebeu que ele estava muito interessado em querer atender. E a segunda pergunta seria, qual foi a sua metodologia ou a sua prática, que você usou na sala de aula, você percebeu, respeitou essa vontade de atender no aluno, se você pode passar a aula de aula? É, não tem uma metodologia, não tem uma metodologia ou uma prática, né? Mas eu tive uma diferença em que achei genial. Bom, primeiro, você aperte o chão dele e vai se executar os quadradões, eu acho que são ótimos, os quadrados e nove, porque tem as minhas eleitoras particulares. Eu peguei uma turma no terceiro ano. O terceiro ano era bom, o terceiro ano era o último ano do segundo. O terceiro ano era o terceiro ano, o terceiro ano era o seguinte, que o lado de cá eram alunos muito bons, anotavam tudo o que, botavam no quadro, já tem mais um tempo, tudo o que eu botava no quadro, anotava, o meu lado de cá não queria nada, não queria nada. Só que eu fiz uma mudança no terceiro bimestre, no qual eu comecei a dar aulas, as mídias são lá na cabeça, não uma para aulas apoio ao bimestre, Os quadradões muito bons são os quadradões. Eu gosto de usar o seu cando-feu ao bimestre, e os quadradões de xerxes, serem ixôxed, o que o que o que o que o que o Zé disse é a tinta? Então, eu fiz uma mudança na quadradão, o que é naquela época, é o que é o que o Zé disse. O que é o que é o que o Zé disse? Um dia eu cheguei e fiz esse comentário com eles, e eu falei, engraçado, essa turma parece que essa linha que corta aqui a sala, ela divide a turma em dois grupos. Aí uma menina do grupo, de cá, levantou e falou, professor, senhor parceiro, essa linha realmente divide a sala em duas estruturas águas, o lado de lá é o lado dos interessados, o lado de cá está o lado dos interessantes, porque quando era a matéria de prova, aquele lá queria anotar para poder fazer a prova, então eles tinham registrar a matéria tecnicamente para fazer a prova. E o lado de cá é que o cara tinha um aluno, que na realidade se tornou bom quando eu mudei a forma de abordar o tema. Talvez, professor de física, talvez o lado de cá tivesse uma tendência mais para humanas, talvez isso, eu não sei. Eu sempre tive um fascínio muito grande pelo mau aluno. Pelo mau aluno eu digo o seguinte, tem aquele aluno que você nota que ele não está nem a estudante e oストura. Eu não pensei a seguir com o wanton algum chega o contrário. Então isso é importante às Exª, outra razão de aluno, o resultado é a mais língua, Eu propus um trabalho que eles fizessem sobre a identidade e a relatividade, mas eu disse assim, olha, eu não quero esse trabalho tradicional, eu não quero papel, eu não quero o trabalhinho que fica aqui na frente. Agora é você. Ah, sim. Agora é você. Eu quero um trabalho criativo. E essa turma mostrou, apresentou um trabalho criativo e aí envolveu o futuro. Algumas turmas não fizeram isso. Tem uma turma que chegou e falou assim, eu quero ter o direito de não fazer o trabalho. Posso? Eu pensei, pô, com o direito dele. Pode. Eu quero fazer a prova. Porque eu estou me preparando para vestibular, mas não quero ter esse direito. Eu falei, não posso cortar isso dele. Ah, tudo bem. Então, um grupo, quem quiser fazer o trabalho, faz. Isso é um teste. Depois eu tinha a prova. Não, não, não. É, é, é. Porque o teste podia fazer o que quisesse. Na prova todo mundo faria. Só que quando eles apresentaram o trabalho, foi muito criativo. Foi muito criativo. Teve gente usando imagem, mídia, várias mídias. Até teatro mesmo. E pela minha pergunta, e eu não quero ter que fazer o trabalho. E aí que, enfim, eu não quero ter ficado. Eu vou ter uma pergunta. Eu quero ter que se eu estourar. Eu quero ter que fazer. Eu vou ter que fazer. E eu falei, bom, agora eu tenho que avaliar. Aí, no dia, chamei, depois que eu fizer as apresentações, eu chamei todos numa sala, reunido. Eram três turmas, todos ali reunidos, e aí eu falei, olha, eu tomei duas decisões. Então, estávamos que queriam fazer provas, que não queriam fazer provas, fizeram provas. Só metade fez trabalho, outra metade fica provas. E eu decidi duas coisas. Primeiro, é que eu vou dar nota máxima para todos os grupos que apresentaram o trabalho. E eu tinha dito que esse trabalho teria três pontos, sem sete, e a prova vai ter sete, mas eu acho que não tem como. Então, eu vou dar dez completos no trimestre. Eu acho que quando a gente cria, é... Eu acho que quando a gente cria, é... É... Então, eu acho que quando a gente cria... É... É... Tanto no conteúdo quanto na metodologia, você consegue ganhar o... 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 Aluno. Agora, obviamente, os alunos não são iguais. Então, tem tendências, tem postos, tem... Aluno. Trabalho que, é... É... Tem... É... Tem... 都 ângulo que é mais tímido. É... Nesse trabalho eu teve um menino, que its today, teve um grupo que fez, um programa de TV, um... Esse menino hoje é engenheiro, que já está mais liderado, graças ao Facebook eu sei disso. Mas existem metodologias. Eu acho que as novas metodologias, elas tendem a transformar o aluno em algo mais ativo do que essa facilidade. Lá no Cevete tinha alunos que ficavam de 7 da manhã e 6 da tarde sentados cada vez em cima da aula. Eu falo essa loucura, ninguém ganha com a sua frente. Então eu acho que ser mais ativo. Agora, como a gente vai fazer isso em determinados ambientes, revolucionário, é uma luta. Eu acho que é uma luta, é muito difícil, muito difícil. Porque tem escola que quer ser tradicional, é tradicional, e ela apresa isso. Tem formas, existem formas. E existem experiências sendo feitas no Brasil inteiro. Só a excelência, os revistas, os resultados demonstrados, os doutorados no Brasil, tem várias experiências interessantes. Por que é que a gente tem que fazer isso? Antes de fazer isso. Veja. O que é que a gente tem que fazer? falam, não concordo com isso. Aí eu falei, opa, isso é uma boa palestra. Então, tem alguns pontos que eu não concordei com você, que eu queria falar. Uma delas, quando você falou que o aluno vai para a escola só vai fazer prova. Ele vai para a escola só vai fazer prova, porque o professor, a prova não vai fazer prova. Na hora que a lógica é outra, a prova perde essa conotação e ele vai agitar outra forma, e aí o trabalho, aí depois você fala, o trabalho, tudo vai ser... Então, eu acho que, na realidade, quando o aluno é protagonista, quando a gente envolve o aluno, a escola não dá para aprender sim. E ela deve aprender muito quando o aluno trabalha. Agora, quando eu estou tudo pronto, como se fosse uma tábua rasa, aí realmente a escola não cumpre seu papel. E no dia de hoje, você trouxe toda essa questão da tecnologia e tudo, a gente tem que ser muito criativo, a gente tem que aprender, nós temos que aprender sim. Então, a gente tem que ensinar e aprender ao mesmo tempo, como diz o Paulo Freire. Então, eu acho que é uma questão assim, da gente se informar muito, da gente buscar muito, e a gente, para conseguir uma metodologia que realmente coloca o aluno como... Eu acho assim, a gente quer ser iguais na sala de aula, no sentido, não do professor, o professor é autoridade na sala de aula, mas no sentido que os saberes são diferentes. que esses saberes não se informam tanto, no Google, vamos dizer lá, que eles têm muita informação que nós não teremos tempo para fazer isso. A gente tem como de dissecação, a gente tem que orientar, a gente não tem tempo para procurar tanto como eles. Então, eu acho que, na realidade, se a gente abre mais espaço, a gente também vai aprender muito com eles, e eles é um sítio mais grande. A outra questão que me incomodou um pouquinho, que talvez eu gostaria que você falasse, que eu achei que você tratou a questão da Globo com uma questão muito romântica da Globo. Na realidade, quando você fala para os impactos na educação, a mídia, nossa, tem um impacto na educação terrível. O que ela quer fazer, vai manipular e fazer a cabeça de todo mundo que é tudo. E principalmente a Globo, para mim é pior. Então, a gente, na realidade, numa sala de aula, tem que ter espaço para uma discussão mais crítica sobre tudo que está acontecendo no Google, na Globo, na CV, e tudo. Eu já não tenho mais rádio para ouvir, porque eu fico incomodando tanto de dirigir, quando eu ouço qualquer rádio dessa aí, que eu falo assim, ah, meu Deus, ontem eu falei com a Mariana, vamos ser com um pendrive, com música, porque eu fico passando muita rádio ao dirigir, eu não quero mais errado nenhum. Então, na realidade, não é isso. A gente tem que trazer para a sala de aula essas discussões, porque eles estão massacrando muito. E você vê, às vezes, que nossos alunos que já estão no mestrado, eles são professores. Então, se a gente não estuda essas coisas de forma crítica na sala de aula, você fica muito rompente. Eu acho que o Mariana não tem um contribuído, porque essa é a mudança da educação. Entendeu? Porque aí a gente vai continuar sendo aquele que sabe o que não tem, que vai depender de todo o conhecimento e que essa mudança não vai fazer. E é isso que eu penso. Bom, deixa eu falar uma coisa. O que eu estou falando é a escola real. A escola que existe, mas a escola é 90%. A escola tradicional, ela é o professor passa informação para o aluno. A escola não é crítica. A escola não é crítica. A escola não é crítica. Em nenhum momento. A gente pode transformá-la em escola crítica. É discutir com o aluno. E, às vezes, quando a escola, quando o professor se diz crítico, é ele criticando o que ele quer. E ele não ouve o contrário. Também pode ser assim. O professor faz a crítica, mas só ele fala. A crítica é sentar e vamos discutir. E isso é muito difícil na escola. Isso não ocorre. Deveria. É o único espaço que a gente tem hoje, assim, mais tranquilo, de botar o aluno, o jovem, né? Para conversar, para discutir. É um espaço crítico? É. Mas a escola é crítica? Não. Ela não é crítica. É um espaço crítico. Então, a gente pode fazer o grappinho, tipo. A outra coisa é, eu acho que eu não tratei a Globo de maneira, como foi que se falou, é tão orgânica. Na verdade, eu li a Globo como um modelo de negócio. Eu não estou discutindo a Globo com o modelo que ela vende. Eu estou falando a Globo como um modelo de negócio. Ela está percebendo que o modelo de negócio dele foi quebrado por uma revolução. E ela não sabe para onde vai. É óbvio que a Globo difunde um modelo de Brasil que ela quer. Eu não sei nem como é que essa coisa é construída internamente. Mas, por exemplo, a novela cria um padrão. Ela cria um padrão de Brasil que ela vende. E ela coloca determinados valores. Ela defende determinados valores. Que uma outra rede brasileira está querendo criar novos valores. Que é a Record. Que, para mim, são aqueles piores do que esse. É botar na cabeça de ponto. Porque não gosta que se fale de diversidade sexual, porque isso não existe, etc. Aí, ah, não. Vamos fazer novela sobre a questão bíblica. Que são valores também. Então, todas as edições de TV, de moeda geral, como elas são unidirecionais, elas são formadores. Quase que educadores mesmo. Então, agora, esse modelo de negócio, ele está sendo bombardeado. Ele está sendo desmontado por uma nova loja que a internet está trazendo. que é interessante porque está dando voz. Ela está dando voz a um monte de gente. E a gente está se incomodando com isso. Eu me pego várias vezes incomodado em ler determinadas coisas. Mas, é um lugar que não se debate. Você pode debater. Eu nem gosto muito. Eu sou muito abençoado. Mas, é um lugar de debate. Você pode discutir. E aí, tem algumas pessoas que bloqueiam quem pensa diferente. Do tipo, eu não quero ouvir. Eu só quero discutir com o pessoal da minha trilha. Do meu grupo. É esse que a gente sabe exatamente o que é a verdade. Mas, eu acredito bastante, sempre acreditei bastante na escola como espaço cultural. Espaço de discussão, de debate filosófico na sua essência. Mas, é um lugar que, em todo mundo, está voltado para cá, não é tão democrático assim. Vocês estão me ouvindo. Vocês podem falar agora. Mas, tudo virado para mim. A geografia da sala de aula, ela não é uma arquitetura voltada para algo democrático. Tem até gente que diz o seguinte. Quando eu ponho todo mundo em circo, é menos democrática ainda. A gente sabe que todo mundo é um diferente do outro. Todo mundo se autocontrola. Mas, pelo menos, ele está de frente. E, a gente consegue discutir, ouvindo todo mundo de volta. Agora, essa arquitetura aqui, em que, em alguns momentos, ela até pode funcionar. Porque, vem uma pessoa aqui na frente. Tem rua. Tem todo mundo olhando. É uma arquitetura que tem na sua... Mas, é uma arquitetura que a gente fala que é aquela arquitetura de fábrica. Que é um grupo de trabalho. Todo mundo no seu posto de trabalho voltado pro líder, a gente diz o que tinha que até se fazer. Agora, a gente pode construir uma escola democrática. Já tem algumas experiências assim. E são experiências interessantes. Até públicas. Tem uma escola no vivo que eu posso visitar, é muito interessante. mas ela ficava do lado, do lado de São Conrado, que é o lado do mar. Só que ela começou a crescer para trás, então ela virou o morro e começou a descer para o outro lado. O outro lado fica num barco ultra-chique chamado Gato, que é o mar. Quando o clube fechou, o traficante foi lá e tomou conta, e ele passou a ter o clube para ele. Então, eles chamavam os amigos para a vacina e tal. Quando teve a ocupação da vacina, o traficante foi lá e tomou conta, e ele passou a ter o clube para ele. Tiraram o traficante do clube e transformaram o clube em uma escola, que é essa escola. Que é uma escola que não tem. Até tem alguns lugares. Brasicamente não tem paredes. Os meninos ficam lá. É uma escola de quinta, de sexto a nono ano. Só que tem um problema. As turmas, os times, os grupos não são todos da mesma série. Eles trabalham sem série. E o grande problema deles hoje é como esse aluno vai se reenquadrar no sistema seriado do ensino médio. É um problemaço. E eu tive conversando com os professores de lá. Um grande problema é que alguns professores que têm uma matrícula, dupla matrícula no município, ficam lá o dia inteiro. Mas para você que não, de noite eu estou lá no estado. Caraca! Como é que você desliga esse negócio? Desliga e reviga o outro. Porque você deixa de ser essa professora que você é aqui, para você ser uma outra. E ela falou, eu tive que aprender a ser diferente. Tive que reaprender. Eles tinham muito uso intensivo de tecnologia. Só que os parceiros tecnológicos pularam fora e agora eles estão com problemas. mas a metodologia continua. Eu tenho acompanhado eles pelo Facebook e a dificuldade deles agora, durante esse problema da vacina, eu falei assim, olha gente, não venham para cá. Não venham. Não saiam de casa. Então, é uma coisa complexa. Essas escolas são para os alunos. Dá vazio. O município é a escola municipal. Então, Marcos, você falou aí sobre aquela experiência lá de Portugal. Eu fui até, eu entrei, eu fui em algumas escolas que estavam implementando o tablet, tablet, tablet lá, né? Na época que eu estava, em 2014 eu estava lá. E até eu vi até uma experiência na educação infantil lá na Vila Nova da Vaquinha. Não sei se você chegou a visitar aquela escola, no Bello. Não, não é, Bello. Fica perto de... Quer dizer, Vila Nova da Vaquinha. É acima de Lisboa, subindo. Uma aldeia. E a lógica, você falou também dessa coisa da conformação da escola, né? A lógica de arrumação da escola também é diferente. Eles têm... Essa coisa da aprendizagem colaborativa era muito forte ali, né? De organizar. A organização das salas era diferente. E a maneira de desenvolvimento do trabalho era diferente. Queria que você comentasse um pouco sobre isso. Porque a lógica, né? Com a introdução da tecnologia, com o banco de trá... Essa coisa da nuvem e essa interação na nação de aula, é uma lógica que não dá. Eu não vejo o problema saindo. Marco, a escola parte no Rio... É... Parte no Rio de Janeiro também é diferente. Também é diferente. Mais ou menos. É, mas é pra Rio. Não, não, não. É, mas é a escola parte que ela... Não, não. Não é tão pra Rio, não. Conheço parte dos professores, dos amigas do Rio, que tem filho lá. A escola parte, ela é a escola alternativa. Desalternativa. É. Dois mais um... É um ponto particular... Não é particular... Não, é particular... É particular... É particular, não é? É particular um... E a escola parte, ela é a chamar isso de... É... É. É muito interessante porque tem uma brincadeira... Eu tenho uma coisa que sempre falaram que eu fiz na Escola Pacta. Tem balas, mas não é uma coletora. É porque é um pouco da arte. A Escola Pacta é muito próxima. É para o alto dado. É para o alto dado, né? É. Deixa eu falar sobre isso aqui de arquitetura. Tem muita gente em Portugal, e eu conheço uma professora geneticamente, que o estudo dela é exatamente sobre a arquitetura dos novos espaços de aprendizagem. É a especialidade dela. Então, ela trabalha com esse tipo de arquitetura que está mudando. Esse modelo da sala de aula do futuro, o que ele chama de sala de aula do futuro lá, é dividido em seis zonas de aprendizagem. Então, cada uma tem uma espécie de objetivo. Tem uma zona que é a zona de apresentação, que é onde você tem uma minha aqui bancadazinha de tela, não sei o que a gente pode apresentar. Tem uma zona de experimentação, que é mais similar ao que a gente me joga agora aqui. Tem uma zona de interação entre eles, em que eles vão fazer brainstorm sobre projetos e tal. Fiquei lá na Bélgica, prometido ir lá. Fiquei uma semana com eles lá, e lá é uma espécie de sala modelo para formar professores e testar tecnologias. A grande dúvida dos professores que estavam lá era o problema de que lá os seis espaços estão numa grande sala, mais ou menos, do tamanho dessa outra vez, um pouco maior. Peraí, os alunos todos ficam vendo um lugar. Como é que... Aí que eu fico, essa é uma dúvida minha. Depois eu fico perceber que não. Na verdade, você pode dividir essas seis zonas em seis salas. Não precisa ser uma sala. Eles só são zonas de aprendizagem. E eles têm todo um acompanhamento das metodologias dos professores, que não é só a sala. Existe toda... A sala é o hardware, né? Tem o software também, que é o... Como é que a coisa roda lá. Então isso é muito interessante. Agora, uma coisa legal... Um colega meu que teve passando agora um tempo na Finlândia, e ele querendo explicar como é que era a sala de aula na Finlândia, ele falou assim... Parece assim uma sala de aula, sabe? Infantil. Aí eu falei... Você percebeu o que você falou? É porque a sala do público fundamental é muito mais democrática, muito mais interessante. À medida que você vai galgando fluxos do ensino, você vai ficando mais enquadrado. Juntos enquadrados. Porque a sala é... Você vai numa sala dessa, corrida, parece uma sala de criança, quase do maternal. E o que você fala? Não. Isso não é para o ensino médio. Não. É para o ensino médio também. Por que não? Por que o ensino médio significa que ela... Né? Então, essa coisa da arquitetura, ela está sendo muito estudada. Tem empresas dos Estados Unidos, por exemplo, que fabricam equipamentos específicos para essas salas, e tem laboratórios para testar isso. Eu conheci ela lá na Europa e soube que tinha no Brasil representantes. de uma empresa chamada Steelcase. Aí eu chamei uma representante da Steelcase lá no 70. E o que eles têm numa carteira, que você coloca a mochila, tem lugar para tablet e ela gira, não sei o que e tal. Achei o máximo. Aí eu falei, ah, vou comprar. Tem dinheiro de projeto. Vou comprar essas carteiras aqui para o meu... Porque eu estou montando uma sala lá, não no Rio de Janeiro, mas no Rio de Janeiro. Deixa ali essa representante. E aí, ela começou a falar, falar, falar... Eu quero saber quanto ela custa. Quanto custa uma carteira dessa. Ela falou, ah, custa 900. Eu falei, reais chegava no nome. Dólares. Então eu falei, você está bem? Você não está bem. Eu vou largar para o magistério e vou dizer carteira. Ela me disse que todo mundo estava comprando. Aí eu falei que ninguém está comprando. Mentira. Não, eu disse, compra porque eu elevo. Eu tinha um colega e compra porque não sei. Eu fui procurar. As cadeiras de Steelcase não acham nada nenhum no Brasil. Mas é uma empresa americana que, obviamente, porque ela é importada, né? E lá nos Estados Unidos é muito usado e todo o material deles é muito usado. Tem toda uma arte. Então isso é uma coisa que está sendo pensada também. E tem gente pensando nisso. Tem gente trabalhando com laboratórios para testar metodologias e equipamentos. A gente precisa encerrar, gente, por conta do horário. Mas já que a professora Marisa, assim quando eu fui citada e ela teve uma experiência lá, acho que seria um pouco injusto. É, teve várias. Então a gente vai fechar com a professora Marisa. Desde já agradecemos a todos. Lembrando que hoje 13h17 novamente. Tá bom? Eu queria fazer um comentário aqui. Ah, mas é que eu queria colocar aqui uma experiência de projeto ampla, que é em Coutinho, em São Paulo, e é uma escola com um município, que é aberta, é, 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 onde. Agora, se собственhar no E aí, o final do fundamento é o que sabe. Então, estamos já com muito interessante, eu tenho isso na Facebook, no YouTube, tem colegas que estão em contato, e a gente está, que são de lá visitar, que é um projeto muito inovador, e eles transferem muito a responsabilidade, eles trabalham muito no pilavo saber, fazer se ele conviver, o pilavo principal deles é o conviver, e todo o trabalho que eles ensinam, eles fizeram conviver. E aí, você troca aquela ideia de que o aluno vai para a escola fazer prova, a prova não é mais o objetivo do professor, quando a gente mete essa lógica, o professor inverte a sua logica, que ele não está ensinando para cobrar na prova, a gente consegue fazer essa mudança também de uma prova, não é? E eu acho que o professor disse isso aí, o professor mudou a sua sala, inverteu essa lógica, não era para uma prova, eles se dedicaram muito mais, porque eles foram criados, estudando de verdade. A balloons que dizem, então eu lembro que eles trouxessos de padrão, já que estão E it's complicated, muitos contos, o professor nos confios no professor imagina, os pensadores aí da tradução dos cursos queERE de discharged, queำ 선물, autoridade de criar algo diferente, mas tem umas amarras, e de alguma maneira eles tentam fazer algo diferente e tem lá suas amarras. Então o grande lance é essa passagem. E a gente tem que ver que a gente tem uma sociedade, isso é uma coisa que eu acho muito interessante, porque a gente não tem network que a gente coloque mais acima. Um aluno de escola particular, ele tem um network incrível. Eu tenho um colega meu que uma vez falou, eu disse, qual é o resultado? Eu disse, qual é o resultado? Eu disse, não, não consigo aprender inglês, e eu falei naquela, ou eu também não. E isso é porque, porque a gente não faz intercâmbio, hoje é muito mais fácil da internet, mas, quando você tem um networking de gente que viaja, você cria seus contatos, eu já conheci uma pessoa que falou assim, vou botar meu filho na escola britânica, que é uma escola carésima. Ah, porque? Porque ali vai fazer amigos, vai conhecer, Então, aí também tem um problema, competências e habilidades, fundamental, mas tem a tal da prova que eu tenho que aprender. Eu sou um atleta de prova, de concurso. Eu fiz escola municipal, fiz concurso para o pênis segundo, depois fiz concurso para fazer concurso para poder, era a única chance de eu sair da onde eu estava. Então, são possibilidades. Isso também a gente tem que ficar um pouco atento. Agora, a gente vive numa sociedade assim. Mais uma vez, obrigada, professor. Em nome dos alunos e dos professores e da coordenação do programa de agloreto. Aplausos Bom, pessoal, aproveitando, já que a gente está fazendo um agradecimento ao professor, a gente quer agradecer a todos vocês que contribuíram, tínhamos nosso considerador do evento. Alessandro, coitado, trabalhando madrugadas e madrugadas para dar conta de tanta coisa, que a gente está fazendo um agradecimento ao professor. Aplausos 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 Aplausos